Depois da última noite de chuva, chorando e esperando amanhecer, amanhecer. As coisas aconteciam com alguma explicação, com alguma explicação. Depois da última noite de chuva, chorando e esperando amanhecer, amanhecer. Às vezes peço a ele que vá embora, que vá embora, vou caminhar, caminhar, caminhar. E eu que tenho medo até de suas mãos, mas o ódio segue e você não percebe, mas o ódio cega. E eu que tenho medo até do seu olhar, mas o ódio segue e você não percebe, mas o ódio cega. E a lembrança no espelho daquelas marcas, daquelas marcas. E a lembrança no espelho daqueles olhos, olhos insanos. E os olhos que passavam o dia a me vejeirar, a me vejeirar. E eu tinha apenas 17 anos. Baixava minha cabeça pra tudo. E era assim que as coisas aconteciam. E era assim que eu via tudo acontecer. E eu que tinha apenas 17 anos. Baixava minha cabeça pra tudo. E era assim que as coisas aconteciam. E era assim que eu via tudo acontecer. Camila. 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 Camila.